Música Ciaudações galerinha do YouTube, eu sou o Português e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês Bom, hoje eu vim aqui na casa dos meus pais porque chegou um presente pra mim Foi de um amigo meu lá dos Estados Unidos que mandou, então eu vim buscar ele aqui Olha, quem conhece sabe, chegou esse presentão aqui pra mim Eu não sei o que que é, nem sei o que que ele me mandou, mas tô louco pra descobrir Então eu vim aqui buscar pra poder ver o que que é, hein E eu tô aqui, ó, não tô nem acostumado a ver casa assim normalmente quando eu vou, né Porque a minha casa é toda uma bagunça, não tem sofá, não tem TV, não tem nada Aí quando chega aqui, ó, tem uma sala de verdade com sofá, com televisão, um ambientinho bonitinho Nem gosto de roupa, né, chegou mais roupa pra mim Nossa, que é um negócio duro aqui no meio, hein Então, eu tô louco pra saber o que que mandou Ah, eu acho que eu sei o que é isso aqui, hein O que que é? Acho que é um copo Copo? É um copo, deve ser um copão personalizado, o bicho é grande, hein, ó Ixi, vamos pra casa que eu quero abrir isso aí pra ver Porque até eu tô curioso Eu também, eu tô curioso O bicho tá certo, tem um copo aqui já Isso aí não tem como errar, né, cara Ah, ele mandou, ele mandou dois Ele mandou, não mandou só pra mim Esse aí tá meio estranho aqui, mas é pro Edu Copit, ó Copinha G Grudou, né, grudou o negócio da roupa Mas não deixa ele ser G, porque é grande Ele mandou o kit completo, Gregzita Aí sim, hein, papi Ó, masquinha da Orbe Ah, molecote, isso aqui eu curto, hein As berminhas, as berminhas é... Mano, essas berminhas aqui é monstra demais Você é louco, velho Vou pegar aqui, deixa eu ver como é que tá do tempo a nós Ah, pretinha é básica, não tem como errar, hein, moleque Vestimenta Aí sim, hein Atrás não tem nada, é só... Não, é basicona, tem só o símbolo da Orbe aqui atrás aqui, ó Ah, mas que da hora Da hora Valeu, Gregzita, ó Top Agora tem a do... Eu acho que ele errou porque eu falei que o Edu ia querer Mas só que o Edu tá emagrecendo, ele mandou grande Tentei esperar um pouquinho mais pra mandar Ó, não é meu, já tô abrindo, tá ligado? Ó, o copinho serve Copinha, a máscara serve Aí mandou, ele mandou extra Essa aqui é louca, hein Essa aqui eu curti, tem um negocinho do... Parece que tipo, foi pintado aqui, tá ligado? Uma mancha de tinta Só que eu acho que o Edu, acho que não vai servindo o Edu não O Edu tá emagrecendo, hein, Greg? Você errou, hein? O cheiro é crazy O cheiro é crazy O cheiro é crazy Ah, o Edu falou que tava querendo camiseta preta Servi pra ele, acho que essa daqui é certa Um pouco menor que essa que ele tem agora, né? Vou lá, vou deixar ali pra ele ali Ele tá zero É, eu deixei uma bagunça aqui na minha cama Vai juntar isso tudo aqui, mas, mano Valeu aí, Greg, pelo presente, mano Esse dia ele mandou mensagem pra mim Falou assim, ó, Português, eu tô ligado que você usa aí as roupas da Orbe Curte, eu tenho umas camisetas Tenho também uns shorts Ele falou, vou te mandar Eu falei, mano, curto pra caramba os shorts É bom pra caramba demais usar E aí ele mandou duas camisetas e um short, mano Muito top E eu já nem gosto de roupa mais básica assim, ó Ele mandou com escrito Orbe aqui branquinha Uma preta também E a Berma, mano A Berma eu acho muito top com símbolo aqui Confortável pra caramba Sua cara essa bermuda, mano Não, eu uso muita bermuda de moletom Agora tem um copinho pra deixar aqui, pra beber uma água aqui no PC Então eu já vou colocar do lado do PC pra não jogar alguma coisa E agora, mano, o bagulho que eu mais gostei Cadê? Tava aqui, velho Ah, a máscara Agora sim, mano A máscara aí, top Não, e essa aí é massa? Não, é massa, ela tem regulagem, ó Tem regulagem É um reguladorzinho mesmo, ó É, regulador, é um bagulador Eu achei que era de amarrar, pô, muito top, mano Dá hora demais, é louco Então quem quiser também algum produtinho da Arby Supply, mano Recomendo, eu uso Curto pra caramba, é só entrar no site lá, mano Que tem uns produtos muito top Top demais Valeu, Greguito Bom, agora A gente tem que ir no mercado 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 Bora lá Sem a gasolina acabar, né? Não, não acaba não, cara Vixe, aquele carro ali faz um milagre, moço Por isso que eu amo, Celto É um carro incrível Eu já vou pegar esse aqui, eu já vou usar, né? Já vou usar a máscara Então vamos lá que hoje a gente vai comprar Uma coisa bem gostosa que eu fiquei curioso Eu quero comprar todos os sabores do mercado pra experimentar O que? Você vai ver, eu vou te mostrar Vamos colar no carro da sua mãe? Vou colar no carro da minha mãe Vou colar no Celto Aqui é aí mesmo Aqui, né? É Esse lugarzinho aqui eu acho da hora também Minha mãe vai querer me matar Não tem nenhum adesivo no carro Olha, não tem nada a ver com isso, viu? O Portugue aqui pediu pra eu fazer Não pediu nada não, você tá colocando o bagulho aí Não, ela sabe Aí, molequinho, ficou certinho Essa mãozinha aqui pra dar uma... Não tá lenta e já era Chama Agora o Celtão tá monstro Cheio é crazy Todo mundo vai parar Caralho Cheio é crazy Então voltei lá do mercado Comprei aqui o nosso mousse de laca com óleo Maravilhoso Esse aqui de chocolate ao leite E um dos chocolates que eu mais gosto Que é diamante negro Eu não pude deixar de experimentar Uma das minhas sobremesas favoritas Que é petit gâteau Esse petit gâteau de diamante negro, mano Deve ser uma delícia Só que esse aqui eu vou deixar depois Porque ele é um preparo um pouco diferente Porque ele tem que preparar Então vai pro lado lá Vamos começar degustando Vou começar com o mais simples É que o laca e o diamante negro É um sabor que eu mais gosto Então vamos ver Como tem dentro dessa caixa Que eu tô curioso Hoje é o dia da gente Hoje é o dia da gente descobrir O que vem dentro da caixa Primeiro foi a encomenda ali Que eu ganhei E agora tá sendo o docinho Preciso de uma colher agora Pra poder experimentar isso aqui Olha como que é Tem os pedacinhos aqui de chocolate Do chocolate E depois camada de óleo Quer dizer, camada de mousse Olha isso Maravilhoso isso aqui Vale a sobremesa ou não? Vale Nossa, vale muito Pode comprar que o negócio é bom Eu gastei nesse daqui Foram 13 reais e 69 centavos Mas vale a pena Na teoria isso aqui seria metade Não, 7 conto esse mousse Vamos lá ver isso aqui Pegar uma colherzinha aqui Tira esse Gostoso? Não sei ainda Deixa eu terminar de comer Vou provar mais Pegar uma colherzinha aí Ah, pegar uma colher Não sobrou nada, velho Nossa Eu tava pronto pra pegar de novo aqui Olha aqui, ó O restinho pra você Deixa eu te falar uma coisa Eu vi que aquele petit gâteau ali Sabia que ele é minha sobremesa favorita também? Petit gâteau? Olha, eu já tô sopressado Eu nem cheguei a mostrar, né? Agora eu vou abrir aqui o de óleo com laca Que é chocolate branco Olha só a apresentação disso aqui, velho Eu vou até abrir o plástico aqui Nossa, cheirinho de óleo Vê esse cheirinho de óleo Cheirinho de óleo Vê o cheirinho de óleo O lafre tem que ser o último em português Olha isso aqui Mousse de chocolate branco aquário Vou tirar a colher aqui Laca Olha isso, velho Deixa eu pegar uma colherzinha Ó, o lafre tem que ser o último, hein? Nossa Olha a colherzinha dele ali Qual que é a sua preferência? Chocolate branco ou chocolate preto? Pra esse tipo de sobremesa Eu gosto de chocolate Chocolate mesmo Chocolate preto Mas prova isso aqui Depois do lafre O lafre Antes do lafre, quer dizer Olha o tamanhozinho da colher desse aí É proporcional ao meu tamanho O cara não sabe brincar, pô Mano, parece que tipo Não sei explicar É a bolacha Praticamente Parece o recheio da bolacha Parece o bolacha É Não, não vou pegar muito não Não, só metade do pote, tá? Não pegar muito não Se pegar tudo Nossa Ele faz um gosto muito bom na boca Fica Hum Olha isso Acho que é mais enjoativo, eu achei Não, sim Ele é mais doce Mas só que ele é Parece a bolacha, tá ligado? Parece o recheio da bolacha Não tem Parece a bolacha Parece aqui que você tem uma bolacha a hora Eu comendo Mas agora Eu não vou nem ter delongas Isso aqui pra mim É um dos meus chocolates favoritos É o Crois Caixinha aqui, ó Bem bonitinha Ele é um pouco diferente dos outros Que ele aqui, ó Mais arredondado Eu acho que é pra você ter mais recheio do chocolate Nossa, tô esperando Agora tô pensando no meu lanche Ah, entendi Deixa eu ver isso aqui Dentro do carro Olha Espero que seja crocante igual o de amante negro Porque a crocância dele é bom É, dá pra ouvir Tá pra escutar daqui Dá Nossa senhora É bom É bom Esse aqui é o melhor Melhor? Pra mim foi o melhor Pois, ó Fala o tamenzinho dessa colher Pô, vocês tão brigando Mas você sabia que Vem dois? Vem dois Hum Vou ficar quieto Nossa, parece uma torta Parece Isso aqui é muito gostoso, velho Tá bom Paga de chocolate por hoje O meu, ó Meu preferido Hum Meu preferido é esse Diamante negro Diamante negro Não tem como, velho A gente é o mais melhor É, o meu também É esse Depois O outro preto Depois o branco É que o branco Ele chega a ser um joativo Ele é gostoso Mas você come uma, duas, três colheres Aí você na quarta Você fala Tô cheio Tô cheio Bom, eu estava muito curioso Pra provar isso aqui Que eu achei muito gostoso Quando eu vi lá no mercado Falei, mano Eu tenho que trazer pra provar E queria compartilhar com vocês Esse momento maravilhoso Da minha alegria Comendo esses doces Mas agora vamos pro que interessa Que agora é a hora do petit gâteau Petit gâteau é uma das minhas sobremesas favoritas, mano Eu curtia muito uma que tem aqui em Londrina Que é um restaurante que tem aqui em Londrina E ele serve esse petit gâteau Mas parece que ele saiu do... Cardápio Do cardápio E não tem mais E o petit gâteau deles é, mano Era maravilhoso É um petit gâteau de chocolate Com sorvete de baunilha Então o petit gâteau Nada mais é do que esse bolinho aqui Tão vendo? Ele é um bolinho, tipo Por fora fica uma camada de bolo E por dentro fica um recheio de chocolate Assim, derretendo É muito, muito bom E como ele é de diamante negro, mano Isso aqui deve ser absurdamente gostoso Absurdamente gostoso Bom, o petit gâteau Ele é servido também com sorvete Eu esqueci de comprar sorvete no mercado Sorte que A gente tem um delicioso Regendez aqui, né Esse aqui é de... Cheesecake, né Cheesecake de morango Seria gostoso Deixa eu ver se tem outro sabor Pra gente poder fazer mais Porque são, acho que provavelmente Vai vir o que? Dois bolinhos aqui Vamos ver se na geladeira Ele deu um sorvete aqui Dá pra fazer com o açaí Nossa, petit... Já pensou, é... Já pensou fazer... Petit gâteau com açaí? Vamos fazer? Nova combinação Nem vou usar o sorvete Isso aqui é inovação Na culinária brasileira Ela não vai fazer com sorvete Vamos mudar a receita do petit gâteau Petit gâteau abrasileirado Abrasileirado Açaí Ó, balajinha bonitinha Vim dois petit gâteaux aqui dentro Vamos fazer o seguinte Tem dois modos de preparo aqui na caixa Um é por microondas E o outro é por forno Como o nosso açaí está muito congelado Esse açaí deve ser maravilhoso Porque ele tem sabor de morango ainda Pra mim Pra mim é uma das melhores marcas de açaí que tem Assim, quando você vai comprar no mercado Ele tem um sabor de morango Então acho que, mano Vai ficar bizarro isso aqui de bom Vai ficar muito bom Muito bom Petit gâteau de açaí, velho Nossa Já tô até pensando Então vou fazer o seguinte A gente vai precisar fazer duas etapas Eu vou fazer no forno O petit gâteau E eu vou dar uma esquentadinha no microondas Pra gente dar uma leve derretida no açaí Porque ele tá congelado Ó Então eu quero derreter um pouquinho Pra conseguir comer Senão não vai conseguir comer nunca Esse aqui congelado Aqui as instruções digam Pré-aqueça o forno a 180 graus Retire o petit gâteau da embalagem E coloque em uma assadeira E aqueça por 7 minutos o produto Lembrando que ele tem que tá congelado E ele falou que a temperatura do forno Varia entre forno pra forno Então A gente precisa de uma Uma forma de De açaí Então vamos tirar aqui, ó Vou colocar agora o açaí Pra dar uma derretida aqui no microondas Vou fazer o mesmo esquema que eu faço Pra derreter barras de chocolate 30 segundinhos Dá uma olhada 30 segundinhos A gente não quer tirar ele do ponto De ele tá geladinho A gente só quer deixar ele dar uma desgrudada ali Pra conseguir tirar melhor Então vamos tomar cuidado Não sei se o microondas vai derreter Se derreter, ferrou Aí não é perder o açaí É isso que a gente quer Conseguir comer Então, ó Só foi pra dar uma Leve descongelada Enquanto isso Eu deixei o forno aqui pré-aquecendo Pra gente poder fazer o petit gâteau, né? Pra ele ficar naquela coisa de derreter A hora que você passar a colher Vocês vão entender o que eu tô falando isso? A hora que eu provar Então agora a gente tá deixando aquecer Aí depois deixar por 7 minutos E tá pronto, mano Nossa, isso aqui vai ficar gostoso demais Muito bom Sobrou um de cada pra mim Eu vou ter que fazer essa Esse sacrifício Sacrifício de comer Difícil, né, cara? Eu achei que essa bolacha Que era durinha, igual ao óleo mesmo Mas ela é macia, né? É, uma bolacha meio mole, tá ligado? Quando você molha no leite Mano Bom? Maravilhoso, putz É que você tem que experimentar o diamante negro Não, é que assim Eu comecei a comer pelo branco Porque, mano Eu gosto mais de chocolate branco Do que preto Mas é o começo, né? Meu, sensacional Meu Deus, vou comer os outros agora O pior é que eu tenho que parar De comer isso aqui Pra comer os outros Esse que é o problema Aí você não quer Ou come tudo de uma vez Pode comer Ó, me ajuda Queria mostrar pra vocês Pra quem não conhece o petit gâteau É esses bolinhos aqui Mas a sobremesa inteira Ela vem com sorvete Isso aqui a gente vai utilizar o açaí Em vez do sorvete Isso aqui vai ficar, mano Sensacional Sensacional, meu amigo Então agora a gente tem que colocar no forno aqui Por 7 minutos Aí vai estar pronto Por 7 minutos aqui Vai que vai Só esperar que daqui a pouco o bagulho tá Tinindo Chegou a hora Está pronto, ó Dá pra até sentir o calor saindo Olha só Já tá derretendo, mano A criança Então vamos lá Normalmente o petit gâteau é servido assim O bolinho E aí depois você vem, ó Não vai ficar igual do Igual você vê por aí Porque A gente não tem o negocinho da forma lá Vai ficar tipo um Um catado aqui assim, ó Faltou uma folhinha de Hortelã, né? Que eles colocam aqui Hortelã Faltou uma folhinha de hortelã Mas vamos provar isso aqui, ó Você vai fazer aqui, ó Tem a calda Tem a calda O pessoal coloca também Deixa eu ver Será que nós temos aqui na geladeira? Tem Tem uma caldinha aí Tem tudo aqui, rapaz Aqui, ó Pode jogar a calda em cima do açaí, ó Ih, rapaz Agora sim Lindo Agora ficou bem Agora a gente tem uma cara De profissionalismo pro negócio Ó, o negócio gostoso do pêti gatô É esse aqui, ó A hora que você Olha isso aí por dentro Olha isso por dentro Cê é louco, velho Ó, cê pega um pouquinho de açaí Bolinho, ó Hummm Não imaginei que o açaí ficaria tão gostoso Com o pêti gatô, velho Mano, que bagulho bom Hummm Maravilhoso Nossa senhora Não sei nem por onde começo Cara, com açaí ficou muito top Ficou melhor que chocolate pra mim Sorvete de baunilha ou chocolate Com açaí ficou muito bom Mesmo que o gostinho E o gostinho de morango do açaí? Puxa, mas eu gosto de chocolate, né? Mas tá muito bom Muito bom Nossa Aprovado com açaí? É que eu sou viciado em açaí Eu gosto de açaí pra caramba Cara, vai preparar o outro ali Preparar o outro Cê é louco Faltou só uma folhinha de hortelã Que os caracol aqui do lado Olha só que bonito fica Nossa Ficou gourmetizado o negócio Ó Olha O pêti gatô, né? O bolinho do pêti gatô É o melhor bolo que existe O melhor bolo que existe É um bolinho de brownie Com chocolate diamante negro dentro Nossa Mas não tem nem olhado de novo Só Vamos comer um pouquinho Pô, pêti gatô não tem, velho É a minha sobremesa favorita Assim, de longe Hum Dá boquinha, Clebinho? Dá, dá boquinha Eu quero É que é doce, né, cara? Daí eu não posso ajeitar Pode falar Esses bolinhos não é o melhor Maravilhoso, mano Não tem O primeiro não dá pra sentir o sabor direito, não Tem que ser o segundo Mano E agora? O que cê me diz? Combinação top, invenção aí com açaí? Mano Acabou O assado ficou no ponto certinho Ficou Muito bom Derretendo chocolate por dentro e por fora Ficou crocante Nossa, ficou maravilhoso Perfeito É isso, rapaziada Comer é uma das coisas mais maravilhosas que tem na face da terra Véi Esse aí tava muito, mas muito, muito gostoso Bom, agora vou me arrumar aqui porque chegou o momento do dia que eu não esperava que eu vou jogar um tênizinho agora Vou trocar de roupa e ir pra quadra que hoje tem um treininho Bom, pra quem tá perguntando onde eu vou jogar tênis, aqui no condomínio do Edu tem cinco quadras, mano Mas é muita gente que joga aqui no condomínio, tem dia que fica lotado, fica gente esperando aqui do lado de fora Mas as quadras ficam aqui ó, essa região aqui Bom, mas aí você vai me falar né, tênis é um esporte caro É, porque simplesmente eu fui descobrir que o preço aumentou demais aqui no Brasil Antigamente, na época que eu dava aula de tênis, pra quem não sabe eu fui professor durante um tempo As raquetes sabe quanto custava ó, Clebinho? Mil reais cada uma, já é um preço salgado Já é caro, caro demais Agora eu descobri que cada raquete dessa, eu tenho um par né, custa mil e oitocentos reais a raquete Mil e oitocentos? Mil e oitocentos, cada uma? Cada uma Tá louco Futebol, dá pra jogar descalço, qualquer bola já se diverte E sabe o que é o pior? É que pra você jogar, você precisa comprar um tubinho, cada tubinho é uns cinquenta, sessenta contas É, tem as bolas, tem o tênis também, que não é qualquer tênis que dá pra usar Inclusive esse tênis que eu tô usando aqui, que parece um marcador de texto Ele é pra jogar, porque ele dura mais Mas mano, muito caro, eu tenho duas, aí o pessoal vai falar, nossa ele é rico né Mas eu comprei lá nos Estados Unidos, eu paguei, foi cento e cinquenta dólares em cada, trezentos dólares nas duas Aí compensa Aí compensa Mas aqui é muito caro, então agora eu vou jogar com esses caras aqui ó Dois mil anos depois Já ficou de noite, o esquadrinho acendeu tudo aqui Hoje deu pra suar um pouquinho Hoje eu não passei frio né Nossa senhora, da última vez que eu vim, eu fui embora roxo Trebinho vem com frio Tanto frio que eu tava E alguém roubou minha bicicleta ali ó Ele não tá com frio não, ele tá achando que tá 40 graus Mas eu também, eu tô de short camiseta Mas você tá com corpo quente, você tava correndo né O Afrin veio e sentou ali, ficou ali assim, tremendo Ele veio com a minha bike aqui, agora estamos voltando pra casa Ai, finalmente em casa, é isso Acho que agora eu vou tomar um banhozinho, descansar Que amanhã tem mais rapaziada Bom, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se gostou já sabe, deixa aquele like pesado pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal É o Renato, um forte abraço Falou e fui Tchau, ui